Entra aqui, ô Carlinhos, depois que põe o portão pra mim, tá? Não, não vai ficar parado, não vou deixar ele. Não, vai cortar tudo isso, você vai cortar tudo isso com ele. Inclusive quando, por exemplo, alguém chega perto de mim, ele pula aqui no meu braço. Quando a pessoa chega perto, ele volta. Não, não. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Vem. Não, não vou deixar ele subir assim. Ele dá pra passar. O máximo que eu posso deixar ele é sentar do seu lado, assim. E aí, ó, na mão. Não. Pra deixar como ele já tá sendo esticado, ele não consegue chegar. Não, ó. Você viu que ele esboçou levantar a orelha? Isso é uma reação. Pá! Reação. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Isso, muito bem. O que você faz até? O que você faz até? O que você faz até? Um, pronto. Você tem um namorado. Qualquer coisa que ele faz assim... Você tá pensando em crime, né? Você faz assim. Eu dominei. Agora, ele faz isso e fala, cala tua boca. Cansei. Aí ele fala, você cansou de quê? Você pega e puxa uma faca. Opa. Pô, que isso, amor? Aí já mudou. O Spoh já virou amor. Amor, você tá armada. Eu tô armado. Vai fazer? Você pode me morder. Mas você vai tomar uma. E outra coisa. Isso aqui, ó. Se souber usar bem, você tem que colocar uma mão. E se ele te morder, você segura até desmaiar. Você vai pôr tua vida em risco e deixar ele fazer o que ele quer? Não. Ou você para. O que ele fez lá fora com a madeira? Bateu o dente, saiu. Bateu o dente, saiu. Correção, correção. Pus, pus. É o nosso sonho tocar nele. Quem tocar? A minha mãe... Vem cá. Vem cá. A minha mãe não toca. Eu toco da região da cabeça. Vem cá. Pus a mãozinha. Só que assim, ó. Pega lá na pontinha. Isso, na pontinha. Agora você toca nele, né? Pode tocar nele. Suu, suu. Não, ó. Tenta fazer só assim, ó. Ó. Isso. Porque se ele virar, ele morder a mãozinha. E aí eu, pum, corrijo. Isso. Põe a mão lá, traz nele. Pode pôr lá atrás. Pode pôr. Não tira. Não. Muito bem, Buzz. Essa mordida aqui, ó. Que eu tomei. Foi o que eu encostei aqui, né? Essa região branca aqui, ó. Onde tem o pelinho branco. Eu encostei aí. Foi. Foi essa mordida. Ó, você viu que ele começou a ficar tenso? Sim. Mas parou? E só. Ele pode ter tido algum trauma, alguma coisa? Pode, lógico. Com certeza. A gente não sabe. Vocês pegaram é adulto já. É. Você não sabe do trauma que ele tem. Só que, independente... Esse é o erro das pessoas. Ai. Independente do trauma que ele tem. É a mesma coisa. É. Eu não posso citar nomes, porque... É uma pessoa muito próxima. E é de Nath Samos. Não. Ele pegou a pessoa. Não vou citar nem grau de parentesco ou nada. Passava mal o bocado. Coisa feia. É. Isso. Muito bem, Buzz. Muito bem. Isso. Muito bem. Relaxou. É isso aí. Ai, o que aconteceu? Trouxe a pessoa pra cá. Prometeram-nos e flores de volta. Aqui ela tava tendo tudo. Ela voltou. Não sei nem se tá viva hoje. Fazem meses só. Aqui a gente tem toda a do mundo melhor. O que a pessoa faz? Ela usa uma fé. Nossa. Eu tenho trauma. Desculpa. Isso pode ter o trauma que foi. Esquece. Quando eu não tenho. Não vai ter isso. Então eu vou mostrar pra você que é diferente. Eu vou mostrar pra ele que é diferente. Só que se ele. Não. Muito bem. Isso. Não. 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 Vai reagir agressivo. Aí. Não. 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 isso isso muito bem para? eu para a nozinha a noite é só agressividade que fazia assim grau de agressividade a noite então é assim por que? o que acontece a noite? a noite são pessoas normais ou? bêbado, craqueiro o que que ele sofre a noite? extremamente agressão, chute, mão por isso que ele ataca tanta mão quer dizer então você imagina o que ele não passou então o que que ele faz? ele entra em defesa a noite por que? porque a noite o bicho pega então ele triplica a agressividade pra que? com a agressividade o que que acontece? quando você mandou o vídeo ele na porta da cozinha sai você chega nele? eu mando ele sair aí com muitos crimes aí ele sai tá aí o que acontece quando ele faz você aproxima mais ele não recebe agressão então ele entendeu que quando ele entra em agressividade não é agressividade quando ele mostra as armas ele ta mostrando as armas dele olha ó, você vai vim e aí o que que ele faz? você pega um cabo de vassoura como eu fiz olha não não muito bem isso muito bem isso deita 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 tá vendo que eu... ah deita isso a respiração isso deita ela vai travando quando ela vai travando eu tenho que ficar esperto isso pronto aí garoto muito bem isso ó ó ó now isso muito bem o que que é agressão? o que que é essa forma de agressão dele? é uma forma a agressão não é que ele ta te agredindo ele ta se defendendo de um ataque então essa agressão dele é uma defesa e nós vamos tirar isso dele ele já ta condicionado a isso eu ataco a pessoa se afasta então o que é o que é essa? nós vamos tirar isso você ataca você vai ser corrigido nós vamos fazer uma dessensibilização disso e um contra condicionamento ele ta condicionado tocou pau tocou não respondeu show muito bem carinho aí vou entrar com petisco entendeu? ó outra coisa que ele... ó que ele abre a agressividade na hora que enquanto nossa perna por que pé? olha tudo que você ta falando como é que ele abre a agressividade? por pé que que craqueiro gente de rua faz? vai com a mão? não pau mete o bico o que que ele faz? ele morde o pé é a defesa dele tem um barulho que é pra sentar muito a... a nuça não passa essa não pode nem fazer assim ó com pele avança no pé muito bem isso muito bem e... não ó ó o que que ele entendeu já? ó ó ó ó você vê que ele ameaça é... como fala? enrugar pra agressão ó ó não isso ó ó ó o que que eu faço? eu antecipo a agressão dele que é o que vocês com certeza não faziam não você espera ele entrar em agressão pra depois corrigir aí ferrou ele entrou na laca vermelha ele entrou em defesa então ó não isso ó ó ah não 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 ó isso isso ai a quanto tempo você tá com ele? eu tô com ele aproximadamente 11 meses mãe aí eu já entrei tudo não tem um ano não, não tem um ano floral, aromaterapia, adestradora em casa adestradora em casa adestradora em casa com calmante já fiz vários exames pra ver se ele tinha alguma coisa não tem e a gente foi pro internato e castrei pra tentar morrer vocês entenderam assim ó é tentaram fazer tudo os paliativos pra não ter que ir na raiz do problema quando eu fui na raiz do problema em 5 minutos ele parou não é que eu sou milagreiro eu friso isso ah ele parou não vai fazer mais não qualquer toquezinho ele às vezes pode reagir ainda por quê? não tirei isso dele ainda ó isso muito bem aí ó não ó não isso é errado não faça para para isso muito bem não ó não vou nem dar tranco só vou chacoalhar aqui ó isso ah ah não e ah ah não ó não não isso muito bem ó ó o que que ele quer? que eu tire o pé não vou tirar eu não tô machucando ó carinho ó ó enquanto ele tá de boca aberta eu tô esperto mas ele tá de boca aberta o que que aconteceu com o pé? nada nada ó machuquei ele chutei ele não então o pé não vai ser usado pra te machucar vai ser usado pra ó carinho ó ah 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 não isso muito bem ó ó não isso muito bem ai muito bem agora vou fazer um exercício com ele esteirinha pra ele vai aprender se não sabe com certeza não né nunca fez esteira não vai aprender uma esteirinha vamos lá quiser ver vem cá shhh devagar vamo 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 véi vamo 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 vamo